O vídeo de hoje trago a montagem da cômoda fraudário Selena e cômoda fraudário Dicla. Pessoal, ambos aqui é a mesma montagem. Aqui já é as partes separadas, desembaladas. O manual pede para iniciar no passo 1 colocando a parte de dobradiça da porta. Porém, nós optamos em fazer pela parte das gavetas, a parte que vai no gaveteiro. Colocando as corrediças metálicas. No manual, você vai te orientar a seguir os furos. Porém, vai ter furinhos aqui que não vão encaixar. Considere o primeiro furo próximo da extremidade da cômoda. Aqui já está instalado, está vendo o parafuso? Considere sempre esse primeiro parafuso e na sequência você pode alinhar o máximo que você puder. Está vendo aqui? Para você ter uma noção como a gente fez. Deixe essa distância que você está vendo aqui. Essa pequena distância aí já vai resolver e vai dar tudo certo. Aqui nós adiantamos para o passo 4, que são as duas bases. Isso aqui é como se você estivesse vendo o seu móvel de frente. Então, nós já parafusamos a parte da frente, que vai na lateral da gaveta. E aqui é a parte de trás. É apenas um parafuso. E já vai estar fixo. Do outro lado também. O mesmo procedimento. É um parafuso para cada lado. Aqui nós viramos a cômoda de cabeça para baixo para colocar os pés. Eles são de PVC. E depois de parafusado, voltamos o móvel na posição normal. E aí para você ver até o momento aí como que ficou. Tudo tranquilo. Nada difícil. Agora é a parte que vamos colocar. Está vendo que ela tem ali cavilha? Vai encaixada. Não esqueça de usar cola. Toda vez que tiver a cavilha. Aqui, na sequência, manda colocar o tampo. Que é a parte de cima. Porque até aí, essa parte do meio que você está vendo aí. Ela vai ser fixa e apoiada somente quando estiver o tampo. Então, cuidado para você não deixá-la cair e quebrar. Passa a cola onde vão as cavilhas. E o que vai prender o tampo na lateral são essas cantoneiras de metal. Coloca as cantoneiras. Está fixo. Não tem mais o que fazer no tampo. Essa é a única maneira de segurar. Agora vamos para as partes da gaveta. Pessoal, a parte da gaveta aqui a gente sofreu um pouquinho, mas deu tudo certo no final. O procedimento de encaixe você vai seguir no manual. Até aí tudo bem. E vai fazer o aperto usando chave de fenda. Nunca usando parafusadeira. E estamos seguindo exatamente como diz o manual. Vai colocar o fundo da gaveta. E o acabamento traseiro aí é o que vai segurar a parte da gaveta traseira. Vão dois parafusos de cada lado. E até esse momento, o fundo da gaveta ele fica solto. Está vendo? Ele está solto. Porque depois vão ser aí pregos. Você vai ver no manual aí a quantidade de pregos que você vai usar. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui. É uma falha. Isso aí foi na linha de produção. Essa peça, ela não encaixa até o final. Por mais que você pressione, ela não entra. E isso aconteceu na maioria das peças da gaveta. Ela encaixou ali até o final, mas ela fica com esse ressalto aí. Não entra. Então, a questão de acabamento fica feio. Vai ficar mostrando aí no interior da sua gaveta essa peça. Mas não tem o que fazer. Isso aí realmente é uma falha lá na linha de produção. E essas cantoneiras que você está vendo aqui. A gente tinha aqui em casa e adaptou e colocou. Por quê? Não vem essas cantoneiras. Mas a gaveta, ela fica frouxa. Ela fica um pouco mole. Então, eu aconselho a você a comprar, adquirir. Isso aí é baratinho. Você pode colocar. Puxa as corrediças. Está vendo? Esse é o movimento. Puxa o plástico para cima. E você vai soltar a parte interna da corrediça. Eu vou detalhar para vocês como você vai colocar. Essa é a maneira que eu coloquei. Eu encostei ela até o final. Tem a posição correta. Para você ver melhor. Aqui é a frente da gaveta. A gaveta está de lado. Você vai encostar a parte que tem esse metal bem na gaveta e vai parafusar. Está vendo os buraquinhos aí? Vai parafusar normalmente. E ela vai ficar nesse alinhamento aí. Não tem erro. Parafusou dos dois lados. Basta encaixar para que nessa parte interna volte no mesmo lugar que estava dentro da corrediça. Ela vai entrar nessa parte aí do plástico preto. Feito isso, a gaveta já está no lugar. Não é nada. Não é bicho de sete cabeças. Está pronto aí as gavetas. Faltando apenas o próximo passo que é colocar os puxadores. Estes são os parafusos. E estes os puxadores. São dois em cada frente da gaveta. Depois de colocado. Lembre pessoal, não esqueça de usar chave de fenda. Não use parafusadeira. Aqui é a parte da porta. Aqui eu optei em colocar a dobradiça primeiro na porta. Para depois colocar no móvel. Ou seja, eu fiz o inverso do que manda o manual. Até mesmo para não ficar desalinhado com as gavetas. Esta parte do tampo é solta. A gente não encontrou nada mostrando que tinha que prender. E aqui nesta prateleira vão estes pinos. Que é onde você vai colocar a prateleira. Tem duas alturas. Mais baixa e mais alta. E você vê o lugar que fica melhor. O fundo é usado pregos. E aqui depois que está no lugar. Eu apenas parafusei no próprio alinhamento. Tem um buraquinho lá. Uma marcação. Você vai parafusar lá. Muito bacana o design. Eu gostei muito do formato deste móvel. Da portinha aí. Ficou muito bacana mesmo. Esta parte aqui. Tem uma parte de acrílico. Que é este plástico aí. E estes suportes. Também você está vendo aí como é que colocou. Não tem segredo. Isto aí é para simular. Como se fosse vidro. Mas é para diminuir o custo. É um PVC transparente. E está pronto. Está montada aí a cômoda. E até aqui na parte da montagem. Eu vi que pontos positivos dela. Depois de montado ela fica firme. A vantagem são quatro gavetas com corrediça. E depois do móvel montado. É um móvel robusto. Mesmo você movimentando ele. Você vê que é um móvel que ficou firme. O ponto negativo que eu vi na montagem. São os defeitos que ele apresentou. Na própria linha de montagem lá. Como você viu o parafuso da gaveta. E as gavetas que são fracas. Que a gente teve que colocar. Aquelas para sustentar lá. Para reforçar as cantoneiras. Na gaveta. Pessoal está aí. Esse é o móvel montado. Agradeço a todos. E que Deus abençoe.